Na sua apresentação, o senhor colocou que as empresas precisam reaprender a aprender por conta da transformação digital. Como é esse reaprender a aprender? Bom, o conceito começa assim. Se você imagina seu cliente, sua empresa daqui a 10 anos, imagina como será. Põe no cenário aí. Em nosso caso, o internet das coisas de clandificação estará lá. Hoje é pequeno, mas vai ser bem importante. Da inovação. Como você faz inovação? A inovação não se compra, não é um sistema, não é um processo, não é uma tecnologia. Inovação, nós acreditamos que é aprender. Se você aprende, pode fazer coisas novas que não fazia no passado. Você não pode aprender fazendo as coisas do mesmo jeito. As grandes empresas pararam de aprender porque são empresas de escala, que fazem o mesmo todo dia, do mesmo jeito. O processo, a política, o que dá certo sempre é de um jeito. Eles precisam aprender a fazer diferente. Tem que tolerar, experimentar. Tem que tolerar que uma coisa não vai dar certo, que vai dar algum erro. Mas eles vão aprender. E tem que fomentar a cultura de aprender, arriscar, inovar e aprender. As empresas têm que aprender. Todo o deal com a relação com as startups, com as universidades, mas agora as startups que estão na moda. Não é assim, uma startup vai salvar nossa empresa. Claro que não. Mas essas pessoas fazem muito simples as coisas que nós fazemos complexas. As empresas têm que aprender a ser simples. Quando o senhor fala, como é que o senhor vê o mundo, a tecnologia daqui a 10 anos? Eu acho assim, sensacional. Será muito melhor que hoje. Muito mais simples. Muito mais agregada ao valor das pessoas, das empresas. Muito menos intermediarizada. Ou seja, vai ser muito mais simples comprar as coisas, entregar as coisas, ter os serviços. Mas, por exemplo, tudo será conectado. Isso tenho certeza, não tenho dúvida. Tudo, as coisas, as roupas, óbvio, as empresas, os dados, tudo conectado. E online, on demanda. Ou seja, você vai saber exatamente o que acontece o tempo todo com todos os negócios, sua casa, sua família, tudo. Então, você tem que se preparar para lá. Com certeza, com os produtos e serviços que hoje temos, é impossível. Mas isso vai ir mudando, vai ir conectando. Hoje, você pode ver, tem câmera em sua casa, tem sensor, tem geladeira conectada, tem celular, tem iPad, tem televisão, tem a temperatura, tem a entrada, tem... Olha, tudo se vai ir conectando. E não necessariamente, como hoje conectamos, super simples, tecnologias mais novas, por Wi-Fi, por Bluetooth, por baixa potência. Mas tudo conectado vai ser assim como um ecossistema falando com outro ecossistema. As empresas, os vendedores, todo mundo fora de seu lugar. Não vai estar no escritório ou em sua casa. Vai estar trabalhando onde tem trabalho, morando lá, com toda a sua informação, monitorando. Mas, eu tenho muito tempo em telecom, nunca teve tantas coisas tão boas para desenvolver o futuro como estamos tendo hoje. O poder da internet, a cloud, a logística da internet das coisas, que não significa internet das coisas só com chips. É todo conectado de diferentes formas, com Wi-Fi, com Bluetooth, RF, de qualquer forma, satélite, tudo.